Suehiro Maru é o mais polêmico dos autores japoneses. Polêmicos para o ocidente, é óbvio, porque no Japão ele é tido como um astro dos mangás. Sem dúvida nenhuma. Um mestre mesmo, um dos principais artistas que o Japão se orgulha de apresentar para o mundo. Lá eu sinto que ele é compreendido. No ocidente tem muita coisa dita, muita polêmica envolvendo e tudo mais, mas agora o público brasileiro vai começar a entender quem é esse mestre da nona arte. Não só por causa desse vídeo incrível, vocês já podem ver pela timeline aí que é um vídeo cumprido, é um mestres da nona arte, ou seja, nós vamos traçar toda a carreira do Suehiro Maru, mas não só por causa deste vídeo, como também pela volta do Suehiro Maru ao Brasil por meio da nossa editora, a editora Pipóquera aqui e nós estamos trazendo o Estranho Conto da Ilha Panorama. Um excelente título para a gente começar a publicar Suehiro Maru de volta aqui, porque aqui é um trabalho que ele ganhou prêmio, ele ganhou o prêmio do Osamu Tezuka em 2009, nós vamos falar disso na trajetória dele também, e aqui ele trabalha homenageando um dos seus grandes ídolos, que é o Edogawa Rampo. Adaptando nos maiores textos do Edogawa Rampo, que é um mestre também da literatura japonesa, né? Ele declara que ele queria adaptar Rampo desde o comecinho da sua carreira, mas ele não se sentia preparado. Foi lá em 2007 apenas que ele se sentiu pronto para começar a desenhar, e aí ele decidiu, não, eu vou direto no Ilha Panorama, um dos maiores clássicos desse mestre. Então é um cara que influenciou muito o Suehiro Maru no seu início de carreira, junto de outros grandes escritores e artistas japoneses, que serão todos mencionados aqui neste vídeo, e um trabalho dele imensamente premiado, inclusive indicado a prêmio nos Estados Unidos, concorreu a Eisner Awards e tudo mais. E nós estamos trazendo aqui agora, num formato caprichado do nosso selo Drago, de mangás. O link você vai encontrar na descrição. O mangá, ele vem com sobrecapa, com cor pantone dourada. Ele vem com capa toda invernizada, com um verniz localizado bonitão. Vem com marcador de página exclusivo, glossário exclusivo no final da obra também. Mini biografia do Suehiro Maru e do Edogawa Rampo, e o miolo todo ele, em papel de alta gramatura, papel pólen de alta gramatura, colado e costurado. Pra você poder manusear, ó, igual o mangá japonês, assim, ó. O mangá fica aberto na tua mão, ele não fecha. Sensacional. E tá em pré-venda com 30% de desconto no link da descrição. Suehiro Maru voltando ao Brasil em grandissíssimo estilo. Que bom, né? E como vocês conhecem o nosso trabalho aqui, aqui a gente não publica só a obra, não. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Vamos produzir muito conteúdo sobre esse gigante dos quadrinhos mundiais. É, não só este vídeo aqui, como também virão outros sobre o Suehiro Maru. Nós vamos fazer um focado numa entrevista dele e também um focado em Vampiro que ri depois. E deixar o link pra vocês aqui do vídeo de pré-venda, que a gente fala bastante sobre esta maravilha aí. Pois é. Olha, na data deste vídeo está em pré-venda. Mas às vezes você tá vendo isso aqui no futuro, tá? Porque esse é um vídeo que vai ficar perene, crescendo no YouTube pra sempre, né? Claro. Um vídeo bem completo sobre o Suehiro Maru mesmo. Então se você tá vendo no futuro, às vezes já tá no estoque a pronta entrega. Dá uma olhada aí no link da descrição. E vamos papiar agora tudo sobre o Suehiro Maru. Suehiro Maru voltando pro Brasil depois de 17 anos sem ser publicado por aqui. A breve passagem dele se deu aqui no Brasil pela editora Conrad. Exatamente. O último trabalho que a Conrad lançou 17 anos atrás foi Paraíso, o Sorriso do Vampiro, em 2006. Isso daqui é o Vampiro que ri parte 2, né? Então a Conrad começou com o Vampiro que ri e terminou com o Vampiro que ri parte 2. Mas no meio do caminho publicou também... Eroguro. É, coletânea dele. O erótico grotesco de Suehiro Maru. Isso daqui deixou todo mundo de cabelo em pé quando saiu. Não, esses três quadrinhos aqui bastaram pra deixar o público brasileiro de cabelo em pé. Horrorizado, horrorizado. O Vampiro que ri já é um negócio assim, você fala, meu Deus, que coragem. Quem que é esse cara? Quem que é esse japonês maluco que tá tendo coragem de contar uma história nesse nível, né? É pesadíssima, galera. Pesadíssima. Só que aí era só uma preparação pro que seria apresentado em Eroguro. Em Eroguro. Isso daqui supera todos os níveis, assim. É um negócio que hoje me deixa de cabelo em pé. Que tipo de coisa que você vê aqui nessa obra, mano? Puta, escatologia pra caramba. Tudo de errado que você imaginar. Assassinato. Cenas de sexo, assim, mais doidas que você conseguir pensar. Muito gore. Muito, muito gore. Assim, é violento pra caramba. É errado em todos os sentidos. Você pensa assim, puta, será que existe alguém com coragem de fazer a história de um homem que mora no esgoto e come bosta? Ele fez aqui. É uma das primeiras histórias desse encadernado. Ele faz. Assim, é muito, muito pesado. Não tem respeito por nada, nem por ninguém. É super, super controverso mesmo. Só que é totalmente admirável, né? Aqui é um degrau a mais. Você fala assim, caramba, esse é um artista que tem muita, muita coragem. É. Que não cede a nada, nem a ninguém. É um negócio realmente impressionante, Eroguro. E que deixa a sua marca no meio dos quadrinhos de terror, de uma forma que ninguém mais teria ousadia de deixar. Sim, sim. Aí ele vai falar de temas, assim, muito, muito controversos. Tem estupro, tem sexo entre crianças. Tem uma história aqui que são... Tem até assassinato de bichinho. É, tem uma história que são três crianças fazendo um banquete com meda. Nossa senhora, cara. É uma ousia entre crianças e acaba num banquete com meda. É um negócio assim, você fala... Que horror, mano. O quê? O quê? O quê? Isso pode? E como... Na arte pode. Na arte pode. Pois é, na arte pode. O Suihiro Maru, ele declarou em uma entrevista que ele gosta de fazer mangá justamente porque em mangá ele pode abordar assuntos que em nenhuma outra mídia seria permitido. Tanto é que tem um anime baseado numa obra dele, que é o Midori, ou a Garota das Camélias, que esse anime foi proibido no mundo todo. Sim, tem um proibidor em diversos países, né? É, e inclusive pra ser exibido em alguns países, que permitido, tem que ser cortado. Ele foi muito editado. Então é difícil até você encontrar hoje na internet o filme completo pra você ver sem os cortes. Muitas vezes chega no final, a galera acha que o final é uma coisa, mas na verdade teve cena que foi cortada, o final é outra coisa. Então, já em mangá não tem esse problema. Não tem problema. Porque mangá compra quem quer, lê quem quer, né? Vai ter problema na hora da Jéssica folhear isso daqui pra mostrar cenas no YouTube. É verdade, na edição a gente não pode mostrar. É polêmico a ponto de você bater o olho e já falar, meu Deus, isso é muito errado. E aí você fala... Errado, entre aspas, claro. É, muito esquisito, a palavra melhor seria essa. É, muito bizarro. Muito bizarro. E aí você pensa, por que eu vou ler isso? Por quê? Faz sentido eu ler isso? Faz se você é um grande fã de terror. Sim. Faz. Faz se você é amante de uma arte espetacular e de uma narrativa de deixar você embasbacado. É, isso é importante pra caramba. Faz se você entende arte como algo que extrapola limites, sabe? Faz quando você percebe que isso daqui não tá fazendo mal pra ninguém. Porque apesar dele desenhar essas atrocidades, tudo que tá aqui é claramente condenável, esquisito, não tem apologia a nada errado, sabe? Ah, claro. O Suihiro Maruri consegue fazer essa mensagem que deixa todo mundo... Como é que fala? Abominado, não é abominado. É... Chocado. Chocado, boa. É tão abominável que deixa todo mundo chocado. Mas ao mesmo tempo não dá ideia errada pra ninguém também, sabe? Você fala, pô, é um autor de terror mesmo, sabe? É tipo... Sabe o Junjito? Que tem ideia... É um puta de um autor também, um mestre do horror. Mas o Junjito, ele vai até certo ponto, né? É, tem algumas histórias do Junjito que ele... Faz assim... São mais ousadonas, né? O Junjito extrapola muitos limites também. Sim, claro. Muito. Ele é um mestre do horror, é indubitável. Ele extrapola muitos limites. Mas não como o Suihiro Maru. É, o Suihiro Maru, você imagina o Junjito e põe ele no volume máximo. Exatamente. É. Quando falar assim... Não, isso não pode inacreditável, vai ferir todo mundo. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. E é interessante... Por isso ele é melhor que o Junjito? Óbvio que não. Não, é outra linha. É outra linha, exatamente. Outra vertente. Outro estilo de mangá. É. E qualquer uma dessas três obras que a gente citou e A Ilha Panorama, funciona muito bem ali pra você entender um pouco por que ele é tão cativante. Mesmo sendo... Abordando tantos assuntos assim, polêmicos pra chuchu, por que ele é considerado um mestre da Nuna Arte? Por que ele é tão publicado no mundo inteiro? Por que ele ganha tantos prêmios? Porque ele é um mestre indubitável da narrativa do mangá. Ele é impressionante. O estilo dele é algo assim, sensacional. A narrativa, a condução dele das histórias é um negócio impressionante. Ele é um gigante mesmo. O design dele. O design. Ele é um mestre do design também. Ele é um cara assim, fantástico. E aí agora, nesse nosso programa aqui... E as inspirações dele também, né? Sim, sim. Você vai ver ao longo do programa que as inspirações dele é um monte de escritor muito bom do Japão, assim. Claro. Escritores, ilustradores. É. Ele se apoia em ombros de gigantes, assim, cara. Total. E ao se apoiar em ombros de gigantes, ele não quer fazer mais do mesmo. Ele quer fazer outras coisas. É. Coisas que desafiam a indústria. Ele até fala, né? Eu não lembro qual o escritor que ele acompanha, que ele fala, eu acho que esse escritor torna o mercado editorial mais divertido. E ao mesmo se aplicar o Suihiru Maru, a mera presença dele torna o mercado editorial uma coisa... Muito mais interessante. Exato. Muito mais curiosa, interessante. Tipo, tem um cara ali que tá fazendo umas paradas que quem lê fica de cabelo em pé, cara. É óbvio que o próprio Suihiru Maru, ele sabe que o que ele faz não é pra todo mundo, sabe? Ele nunca, ele até fala em entrevistas, eu nunca vou ser publicado numa editora mainstream. Não tem jeito. Ele é o rei do underground. Não tem. Editora mainstream não vai pegá-lo. Ele já fica feliz quando ele sai em editoras underground maiores. É, editoras muito forte. Porque ele começa no underground do underground, é onde ele começa. E aí depois ele é descoberto pela revista Garot. E principalmente a partir da Garot, que era uma revista que se propunha a trazer trabalhos, como é que pode dizer? Mais experimentais. Experimentais. Mais ousados, adultos, né? É, aí ele é descoberto lá. E aí outras editoras grandes ainda do meio underground, ou então editoras do meio mainstream com revistas e publicações underground, começam a chamá-lo pra publicar. E aí seu nome estoura. Mas estoura tanto, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, ele tem arte exposta em museu hoje em dia, sabe? E a gente vai mencionar aqui. No British Museum. É, no British Museum. Eu vi a arte dele lá. Ah, você viu? Você foi lá, você viu? Eu vi. Só tem uma ou tem mais de uma? Eu só vi uma. Só viu? Eu não sei se tem mais em acervo, exposição itinerante, mas só tinha uma lá. Nós vamos contar como essa arte foi parar lá também. Além de tudo isso, ele foi chamado pra ilustrar pôster de filme, capa de livros consagradíssimos, inclusive livros de coletânea do próprio Adogal Rampo, de quem ele é muito fã. Capa de disco. De disco pra caramba. Fez até capa de disco do T-Rex. Foi. Do T-Rex. Ele ficou muito famoso fazendo uma capa do John Zorn também, que é um jazzista experimental, que eu curto pra caramba dele. É, mano. E aí o John Zorn é apaixonado pelo trabalho dele. Indica ele fazer uma capa do T-Rex, fez uma capa pra ele e tal. Hoje em dia ele é tido, pelos estudiosos aí, como um gigante mesmo. Um mestre do design também, né? Ele é muito copiado, lançou muita tendência. Ele é realmente uma força, assim, descomunal, para além dos mangás. No mundo da ilustração também, né? Tem um traço inconfundível, inclusive, né? Exatamente. E no meio da ilustração ele é super procurado também. Apesar de ter um traço muito reconhecível, ele trabalha com um monte de estilo, cara. Muito. Tem pintura que você olha assim e você fala, isso aqui é Sorrir Maru? Tem certeza? É. É uma outra abordagem, o colorido magistral. Ele, inclusive, ele trabalha com colagens, assim. Muito bem. É espetacular a criatividade dele. De explorar os limites de layout, design. Ele é um cara muito criativo, mano. E sempre se adaptou muito, né? A gente vai repassar a carreira dele aqui. É uma carreira sensacional, de 40 anos. Mais de 40 anos. É, mais de 40 anos de carreira e ele está com quase 70 anos, cara. A Drica preparou um material de apoio aqui para a gente publicar o Panorama, o Ilha Panorama. Sensacional. Um beijo para a Drica. Muito disso que a gente está falando aqui foi da pesquisa que ela fez para levantar a documentação e tudo para a nossa edição aí, né? Ela pegou um monte de entrevista, pegou muita informação oficial do site do Sorrir Maru e traduziu isso para a gente. Mas é tanto conteúdo que a gente vai produzir mais sobre isso. Pois é, tem que produzir mesmo. E um desses vídeos que a gente quer fazer é sobre a visão que as pessoas têm do Sorrir Maru que não corresponde à realidade, né? Não corresponde ao que o Sorrir Maru quer passar com suas obras, né? E hoje em dia, sabendo tudo isso e agora transmitindo isso para vocês, a gente percebe que é injusto só categorizá-lo como polêmico, sabe? Isso é muito pouco, é muito raso, sabe? Ah, é aquele cara que faz história do homem comendo bosta, sabe? Isso é muito pouco, é muito reducionista para um artista do tamanho do Sorrir Maru. A partir do naipe dele, né? Sem a Drica esse programa aqui jamais seria possível. A Drica Sada traduz tudo aqui da Editora Epoca e Nankin. Fica um beijão para você. Drica, e eu também vou te pedir perdão, porque nós vamos fazer a pronúncia de diversos nomes de revista e autores japoneses aqui e a pronúncia vai sair muito errada, mas eu vou me esforçar. Perdão, Drica, e perdão a todos vocês. Todos vocês. Eu pedi um perdão. É uma língua que a gente não tem mesmo, né? Obviamente, não tomida, né? E é importante dizer que a Drica traduziu o Heroguro, ela traduziu o Sorriso do Vampiro, ela só não traduziu o Vampiro que ri. Então, alguém que sabe mesmo de Sorrir Maru no Brasil é a nossa Drica Sada. O Vampiro que ri, curiosamente, foi traduzido do espanhol aqui no Brasil. Olha que bizarro, mano. É claro que a gente quer republicar Vampiro que ri e aí nós vamos traduzir do japonês direitinho, junto da Drica, inclusive, né? Se vocês querem mais Sorrir Maru, inclusive, no Brasil, dá o joinha. Mas eu aposto que para você querer mais, você tem que continuar vendo esse vídeo aqui. Então, você mencionou essa entrevista aí. Nessa entrevista, ô Daniel, é uma entrevista que nós vamos depois fazer um vídeo próprio e todas as entrevistas que a Drica traduziu para a gente, que foi o que serviu de base para a gente gerar conteúdo aqui, vai ter link na descrição. Obviamente, está em japonês. Mas você, se você manja japonês, você pode ler. E se você não manja e quiser arriscar um Google Tradutor, eu não recomendo, mas está lá, né? Sim, sim. É o único jeito de você ter pelo menos um vislumbre da entrevista, né? Essa daqui é uma entrevista que quem fez foi a revista adulta Nian Chu Club Z, tá? E foi uma entrevistadora que estava falando com ele. Publicada em 2009. É, aí ela abre a entrevista, inclusive... Eu só vou dar um vislumbre dessa entrevista, tá? Nós vamos fazer um vídeo só dela. Ela abre falando assim, abre aspas, ela já abre citando o Sorrir Maru. Aí a entrevistadora continua. Sendo bem claro... Não, pera aí, sendo bem claro... É entrevistador. É entrevistador, é entrevistador, exato. E Yosuke Tsugi. A entrevistadora é de outra entrevista que a gente vai mencionar também. Sendo bem claro, ele me pareceu até indiferente a esse assunto. Eu, que sempre lia as obras de Maru, e sou um desses leitores que fazem análises egocentradas sobre elas, confesso que fiquei deveras abalado com aquelas respostas, que traíram totalmente a idealização sobre as obras dele que eu tinha na cabeça. E não foi pouco, resolvi continuar a lançar perguntas, até meio forçadas, na esperança de cavar algo mais profundo e intelectual dessa conversa e de suas publicações. Aí, moral da história, esse entrevistador fica questionando ele sobre os recados que ele quer passar com a sociedade através de suas obras, as pontuações políticas, a ideologia dele. E ele tenta extrair isso do Sorrir Maru, e o Sorrir Maru só vai falando, cara, não tem nada disso. Tudo que eu gosto de desenhar, o meu foco é no design, meu foco é extrair emoções das pessoas. Eu não tento passar nada disso. As pessoas que tentam encontrar significado nas minhas obras são pessoas que estão querendo intelectualizá-las para se sentirem mais espertos. É isso que ele fala aqui. Essa entrevista é tão interessante que rende um outro vídeo aqui no canal. Que é essa que a gente está falando, né? Que eu acho até que vai ser um vídeo com bastante views. Porque tem uma galera que fica tentando entender, mano. Não é possível, mano. Para o cara fazer uma coisa tão bizarra dessa... Ele deve ser louco, ele deve ser doente, né? Tem que ter um significado mais profundo aí que a gente aqui, nós, meros mortais, não captamos, sabe? Ele só pode gostar de sexo bizarro para fazer um negócio desse. É tipo umas coisas assim que passam pela cabeça, né? Aí você vai ler e vai perceber que não. Não, tipo, mó sossegado, assim. Sossegado total. Um senhor mó respeitável, né? Só quer saber de desenhar, de ter um traço elegante. E o traço dele aqui, eles falam que transborda ar do romantismo da era Taisho, né? Da era Taisho. Então, essa entrevista a gente fica para um outro momento. Agora vamos entrar especificamente na vida do Sueriru Masu, né? Na biografia dele mesmo. Biografia. Passando ano a ano, né? Que é muito interessante. E aí a gente vai entender que muito do que ele faz hoje em dia de polêmico... Isso. É fruto de um... dele tentando ganhar vida. É. Foi tipo, o meio o fez trabalhar nessas coisas e se especializar nesse tipo de obra. Ele foi transformado pelo meio dele. Isso. E inclusive as referências dele levaram ele a esse caminho, né? É um barato, assim. É muito legal. Mas começa dizendo quando ele nasceu. Quando ele nasceu. Nasceu em 1956. No dia 20... Eu vou... Galera, não tem como. Para essa parte da pauta, eu vou ter que ficar pegando aqui... Porque tem muita data, muito nome. Então eu vou seguindo por aqui, tá bom? Não reparem, pessoal. Mas eu garanto que isso não vai atrapalhar a fluidez do papo. Então já deixa o like de novo, velho. Vamos nessa. Então ele nasceu em 28 de janeiro, Danny Boy. Em 2020 que ele completou 40 anos de carreira. Ele nasceu, mano, muito... Uma família muito pobre. Uma família de sete irmãos. E ele era o caçula. Mais novo. Ele era o mais novo. Ele fala numa das entrevistas que a Drica traduziu e que vai ter link aí embaixo. Que ele era tão pobre que ele, revendo fotos dele da infância, ele percebeu que ele usou o mesmo suéter da primeira até a sexta série. Ficou 5 anos, 6 anos, usando a mesma blusa, coitado. E aí ele chegou ao ponto rasgado. As últimas fotos do surrado e rasgado, assim, né? Essa família dele, ele não se dava muito bem. Pelo próprio jeitão dele e do jeitão da família. Ele é um figuraça, Sorrero Maru. Você vai lendo as entrevistas e entendendo um pouco mais a cabeça dele, assim, ele é um sujeitinho muito diferente, assim, né? E ele já fala de cara, né? Tipo, eu detestava a minha família. Eu não tinha respeito nenhum pelos meus pais. Na minha casa a gente não conversava. Só troquei 5 minutos de conversa com meu pai. A vida inteira foi muito. Aí o entrevistador ou entrevistadora pergunta pra ele. E os jantares estão na sua casa deviam ser sempre um momento de constrangimento. Ele, era um horror. Meu pai já não gostava muito de conversar durante a comida, durante a janta. Eu, desse meu jeito, não falava nada. Era um silêncio mortal. E pra piorar, a comida era ruim. A comida era ruim. Aí perguntam pra ele assim, mas você não tinha nenhum respeito pela sua mãe? Geralmente criança se apega à mãe, né? Com caçula, né? Com caçula e tal, tem uma coisa de proteção. Ele, eu, com aquela lá, eu não tinha respeito nenhum pela minha mãe. Olha que coisa, cara. Ele não gostava da família dele. E ele era uma criança super caladona, segundo ele próprio, muito, muito calada. Com os interesses, assim, por mangá, por novela que passava na época e tudo mais. Eu marquei 10 revistas que ele gostava muito. Era Shonen Magazine, a Shonen Gahou e a Shonen King. Shonen. Ele adorava Shonen. Ele cita essas 3 revistas como as que ele lia na infância. A mais lia, né? Mas ele era assim, na casa dele. Porque ele não gostava, ninguém sabe porquê, dos pais e dos irmãos. Mas ele era muito falador, muito convençador, muito arteiro na escola. Na escola. E a escola, ele só ia pra zoar mesmo. A ponto de, chegou uma hora, ele falou assim, cansei. Não quero estudar. Em 1971. É cobrança demais. E decide vazar da escola. Ele vaza da escola e vaza da casa. Vaza da casa. Vaza da casa. Ele sai da casa dos pais dele com 15 anos. 15 anos. Com 15 anos ele abandona. Detestando os pais e detestando o ensino, acho que médio nessa época. Eu acho que sim. Não sei quantos anos. 15 anos, devia estar o equivalente ao nosso ano hoje. Ele cansa de tudo. Ele começa a matar aula pra caramba e ele até fala, né? Depois que você começa a matar aula, você vicia. Não dá pra parar. Aí ele matava aula pra ficar assistindo televisão. Pra ver série, pra ver novela. Pra ver série e tudo mais. Aí ele fala, quer saber? Vou largar. Largou tudo e mudou pra Tóquio. Pra Tóquio, mano. Ele nasceu meio longe de Tóquio, não foi? Na província de Nagasaki. Nagasaki. Ele nasce na província de Nagasaki e muda com 15 anos de idade porque deu na telha pra Tóquio. Pra tentar a vida. Falou, vou lá. Aí ele chegou lá e ele arrumou um emprego numa gráfica. Uma das maiores gráficas do Japão, que é a Topan. E lá ele trabalhava na encadernação de revista também, como a Miojo e a Manga Action. Nessa época, galera, o salário era minúsculo, o salário pífio. Ele morava em cubículos. Cubículos de 7 metros. Ele começou morando na gráfica, depois quando ele juntou um dinheirinho, ele foi morar num cubículo de 7 metros. Ele fala que era nojento, era cozinha compartilhada, tinha lesma pra tudo quanto é lado. Ele fala que era um horror mesmo. Falou que era nojento, lugar super úbido, que até na pia formava gosba. Ele falou que era nojentaço, mano. E ele mora, além desses cubículos, depois ele saiu da gráfica Topan e foi trabalhar em outros lugares. Rapidinho ele saiu. Ele ficou tipo 2 anos. 2 anos. Falou, trabalho não é pra mim, também vazou. Aí ele trabalhou até em empresa de máquina de pachinko. É. E aí dormia nos próprios dormitórios dessas empresas. E nesses dormitórios, aí ele relata também que era super nojento. Sempre nojento. Que até os cobertores, assim, úmidos, sujos pra caramba. Lembra até aquele conto do Junjito lá, do menino Goro que bebe óleo. É verdade. Que mora num lugar super oleoso, assim, que eles medem o nível de oleosidade do ar. Sim, sim. Eu me lembro até e falei, nossa, o Sorreiro Maru viveu dessas condições, cara. Ele fala, né, o Sorreiro Maru em entrevista, ele fala que ele tinha uma vida nômade. Só que durante boa parte do tempo aí a gente percebe que era uma vida de mendicância mesmo, né? E tipo, roubo, de furto. Aí, então, ele começa a furtar a ponto de, tipo, não tinha trabalho que ele suportasse. E as pessoas do trabalho dele não suportavam ele também. Porque era isso, folgado pra caramba, faltava pra chuchu, não tava nem aí pra nada. Mas ele ficava longos períodos sem trabalhar. Não parava emprego, ele só queria, tipo, curtir a vida. Uma coisa meio bukouski, assim, sabe? Uma coisa bem, tipo, ah, foda-se, eu faço a minha vida do meu jeito, assim. Aí ele conhece um cara que batia carteira lá na cidade onde ele tava. Aí ele começa a virar assistente do batedor de carteira. Aí começa a roubar. Isso mesmo. Ele vira assim, ó, pensa nisso. Você é assistente do batedor de carteira. Ele ajudava o cara em troca. E não era em troca de... Ele distraía as vítimas. Aí ele fala, e não era em troca de dinheiro, não. De parte dos roubos era em troca de comida. De comida. Ele fazia isso pra sobreviver. Olha a loucura. E ele roubava livro que ele achava interessante, que ele queria ler. Roubava livro pra caramba. Ah, disco é um negócio importantíssimo. Porque com 20 anos de idade, se eu não me engano, ele é preso por roubar disco. É. Ele tá numa loja de disco em, acho que é Akihabara, em Tóquio. E aí ele rouba disco do Santana e do Pink Floyd. E vai preso. E vai preso. Aí ele fala assim, eu nem tentei fugir, eu falei, ah, quer saber, nessa minha andança nômade, vou ver como é que é a cadeia. Vamos ver como é que é. E ele curte o tempo na cadeia. Não, ele até fala assim que o cara, o policial, foi fazer entrevista. Por que você foi roubar? Sabe quando tá interrogando o cara? E ele falou que ele dava respostas tão disparatadas assim. Não, despachado e sincero pra caramba. Tipo, ah, roubei mesmo, eu queria ouvir, não sei o que. E o cara ficou com o tom puto, vai, vai, vai pra cadeia. Aí ele falou que se ele tivesse respondido PEC Educação, o réu primário teria sido liberado. Não, mas pra ser o primário precisava ter educação, responder direito e ter o endereço fixo. Nessa época ele não tinha endereço fixo. É isso também. Aí, tipo, foi preso. Foi preso. Na cadeia, mano, eu encontro a entrevista muito da hora também. Ele ficou amigo do companheiro de cela dele. Quando ele descobriu que o companheiro de cela dele lia a revista Garou. E era fã do Ryoichi Nike Gami. E aí ficaram amigão, mano. E não dá pra dizer que ele tentou, porque a gente falou que ele abandonou a família em 71, mas em 73 ele foi na Shonen Jump apresentar um trabalho. Ele foi lá. Foi. E foi negado. Negado. E aí quando ele chegou lá e a revista negou, deu um monte de crítica pra ele, ele ficou meio puto e percebeu que, tipo, ah, apesar de eu ser fã de revista Shonen desde moleque, esse tipo de revista não é pra mim, eu não vou publicar aqui não. Não vou publicar. Ele queria, mas ele não tinha capacidade, a verdade é essa. É, e ele também percebeu que não era do gosto dele, assim. Não dialogava com o que ele queria fazer também. É, até que era. Ele queria fazer Shonen, só que ele não tinha capacidade de desenho, de narrativa. Se for pensar, ele mais pra frente ele fez um Shonen, né? É, fez um Shonen e gostou muito. A primeira, essa história que ele apresenta, depois ele fala, ah, era uma historinha de terror muito ruim, muito fraca. É verdade, é verdade. Aí o entrevistador pergunta, você tem o original disso? Não, eu joguei fora há muito tempo. Nem tenho mais, né? Ele achou realmente fraco. Ele foi negado pela Garou também uma vez. Foi, foi. Depois eu vou chegar aqui, já nós vamos chegar na primeira vez que ele foi aceito pela Garou, aí eu vou falar quando ele foi negado. Só que aí você pensa, ele fica alguns anos. O primeiro trampo profissional dele com o mangá se dá com 24 anos de idade. Em 1980. 80. Ele saiu da casa dos pais em 71, tentou um trampo em 73, não conseguiu e foi lançar só em 80. 9 anos. 9 anos nessa vida. Nessa vida louca. Vida louca, mudando, para onde dava, ganhando dinheiro do jeito que dava, roubando, furtando. E não foi só o disco do Santana e do Pink Floyd que ele roubou, não. Ele roubava muito. Ele fala que ele ficou um tempo viciado em roubar. Os amigos, depois, quando ele já publicava, os amigos da editora saiam com ele e falavam ó, Sorreiro, sossega o facho, aqui não, né? Não vai roubar aqui não. Os caras entravam em combina, entravam em supermercado. Não, não, aqui não, né, Sorreiro? Ele até conta um caos interessante que uma entrevistadora, aí sim é uma entrevistadora, tá conversando com ele e é amiga dele da editora e aí eles entram no lugar e aí eles falam assim ó, não vai roubar aqui não, só que na hora que eles falam eles reparam que o bolso dele já tá cheio. E ele dá risado, devolve as coisas, tudo. Ou seja, o cara tem uma vida de malandro mesmo, assim, figura mesmo, mano. Aí em 1980, ele falou, pô, não, essa vida não dá mais. Ele, antes de 1980, ele começa a praticar mais desenho, se dedicar. Ele fala em entrevistas assim, que quem acha que só porque nasceu com um talento de desenhar vai se dar bem na vida desenhando, tá muito errado. que isso só vem com muito esforço e muita prática. Então ele começa a praticar e tal e vai ganhar a vida como desenhista. Toda vez que ele muda pra algum lugar novo, consegue uma casa, consegue uma coisa, ele fala, agora eu vou pôr minha vida nos eixos. Porque ele gostava de desenhar. Nesse meio tempo todo aí, é isso, ele treinava, ele lia. Tentava. Alguns livros que ele roubava eram sobre arte, né. Ele consumia muita literatura também. Ele era um cara interessado por literatura. Continuou cultura em geral, né, lendo muito mangá, mas lendo os grandes literatos japoneses e tal. Ele leu uma obra do Shotaro Ishinomori, que a gente já lançou aqui no Brasil também, ele com o Musashi e o Rokusai, que é uma obra que ensina como você ser autor de mangá. Não é nem como desenhar, é ser autor, como vocês publicaram, tipo, é mais na questão profissional, tipo, como você se profissionaliza. E foi a única obra sobre mangá, sobre fazer mangás que ele leu na vida. Ele é autodidata. O resto é tudo observação das coisas que ele gosta, das artes que ele gosta e um estilo totalmente próprio, né. Só que era isso, ao mesmo tempo ele, ah, vou dar jeito na vida, vou virar um mangá cá, mas ele era preguiçoso pra chuchu, né, então ele demorou muito pra... É o tipo de cara que se você olhasse assim, você falava, você não vai virar nada na vida. E hoje é super consagrado, cara, olha que loucura. Ele pensou uma revista... Uma vida da volta, né. Lembra que ele falou que morou com um cara lá, eles pensaram em fazer uma revista junto e tal, não foi pra frente porque os dois eram uns puta do folgado, aí ele fala assim, esse cara aí, nem sei, deve ter caído na mendicância e desapareceu. É. Tipo, eles eram uns fudidos, né, ele era um completo fudido. Ele nunca mais viu esse amigo dele, né, mano? Nunca mais viu. E é o que minha sogra sempre fala, né, esse aí deu gente. Sabe quando, tipo, deu certo na vida, tem uma profissão, tem um relacionamento, esse aí deu gente. O Serrino Maru parecia que não é da gente nunca, né. Mas em 1980 começa a mudar aí a vida dele, né, ele estreia com um pequeno curto, um pequeno conto curto, um pequeno curto. Choquinho. Ele estreia com um pequeno conto chamado Ribon, aí começa a pronúncia, já peço perdão de novo, tá? Ribon... Ribon. 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 Ai que vergonha essa trinca, velho, hein? Ele estreia com um conto curto chamado Ribon no Rebishoujo. É que, traduzindo, é A Garota Cobra de Laço na Cabeça. E uma revista de mangá erótico, da editora Sam Publishing. Nas entrevistas ele nem lembra mais o nome da revista, era uma revista tão qualquer nota, que ele nem lembra e nem fala o nome da revista, né. Depois, esse curto dele acabou sendo encadernado como Ribon no Kishi, que significa Cavaleiro de Laço. E esse nome, Ribon no Kishi, é uma paródia ao nome do A Princesa e o Cavaleiro, que lá no Japão é Ribon no Kishi. É o mesmo nome. Mas você vê, o primeiro trabalhinho dele é fazendo pornô. Ele já entra na indústria pornô, nos anos 80 a indústria pornô era um negócio forte, não só no Japão, aqui no Brasil também tinha muito, né, quadrinho erótico, quadrinho pornô. Ele começa então, o primeiro trabalho dele, depois de tentar fazer shonen, é fazer pornô. Fazer pornô. Sexo. Olha lá. Isso sustenta a carreira dele por muito tempo. Não, por muito tempo, sustenta até hoje basicamente, é o que eu falei. A carreira, as circunstâncias, ele queria ser um mangaka, quando ele decide tomar jeito na vida só com 20 e poucos anos, ele decide virar um mangaka e vai pra indústria pornô. Aqui ele tá com 24 anos, exatamente. 24 anos. É, mas hoje ele não publica mais em revistas pornô. Não, mas o sexo é algo intrínseo, principalmente, a toda obra dele. Claro, sem dúvida. É fundamental. Sem dúvida. Mas antes era em editora de revista pornô mesmo, sabe? Hoje já não é mais. Mas eu digo, o caminho dele levou a isso, sabe? Ele se especializou em desenhar cena de sexo, por exemplo. Ele fala que nessa época tinha um boom de Gekigá erótico. Sabe Gekigá, que é o estilo de mangá com traço mais realista, adulto e tal? Ele tinha um boom disso daí. Mas ele até fala que ele pegou o final desse boom de Gekigá erótico. E ele não era muito bom nessa época não, ele assume, inclusive. Ele fala que as revistas pagavam tão pouco que ele não caprichava tanto. É, falava que não desenhava fundo, não sabia usar retículo. Paga pouco, não vou gastar tanto tempo com isso, ele falava, né? E aí em 82, dois anos depois, sai o primeiro encadernado dele, né? Ali em 80 era um conto numa revista. Aqui agora o primeiro encadernado dele, o Barairo no Kaibutsu. O monstro cor-de-rosa. Pela editora Seirindo. E aí na editora Seirindo saíram outros encadernados dele. Continua publicando em revistas e depois saiam os encadernados. É, a Seirindo foi lançando, compilando os encadernados. E esses encadernados se tornariam icônicos e reeditados diversas vezes ao longo da carreira dele, né? Então a gente vai agora pra 83. Em 83, é importante a gente destacar esse momento. Porque ele faz aquilo que é o primeiro trabalho importante dele como ilustrador. Que é a capa de um CD. CD Mushi. Significa inseto. Da banda japonesa The Stalin. The Stalin. Ao longo da carreira, depois disso, ele fez muitos trabalhos de ilustração e design. Inclusive capa de livro e tudo mais. Mas foi quando ele percebeu, ó, também sou capaz de fazer ilustração de discos. Eu posso fazer ilustração de tudo, então, né? Foi a partir daí. Aí, ó, aqui eu separei, né? Ele faria capas e também artes internas de diversos eles. Aí eu destaquei dois aqui, ó. Dentre eles, ele fez capa e 20 desenhos pro romance Shin Teito Monogatari, do Hiroshi Aramata. E aí ele declarou mais tarde, desenhar para Teito Monogatari, de Hiroshi Aramata, foi, por assim dizer, meu primeiro grande trabalho profissional. Foi aí, primeiro trabalho profissa dele. Pois foi para uma grande editora, chamada Kadokawa Shoten. Na verdade, eu fui o terceiro artista a fazer ilustrações para a série em revista de Teito Monogatari. Mas, no fim das contas, foi o meu desenho que acabou se firmando na mente do público como imagem do romance. E, desde então, aumentaram as encomendas de ilustrações para outros romances. Pega o Vampiro Que Ri ali, por favor. Vampiro Que Ri, tá aqui na mão, mano. Aqui, no Vampiro Que Ri, tem um texto do Aramata, do Hiroshi Aramata. Ah, desse autor. Porque o Hiroshi Aramata é ali muito prestigioso lá no Japão e passa a adorar o seu Hiromaru quando conhece o trabalho dele. Aí tem um texto aqui super legal, você falou o nome, eu lembrei. O texto chama Aproximação ao Teatro Grand Gignol de Maru. De Maru. Que ele vai traçar um comparativo do Maru, Vampiro Que Ri, especificamente, com peças teatrais francesas. E esse teatro grand gnol aqui. Já já vai entrar aqui na cronologia dele também, né? Mas você vê que legal, né? Começou também a ganhar dinheiro como ilustrador profissional, né? E é em 1984, pessoal, que ele lança seu trabalho considerado mais representativo até os dias de hoje. Que é o Shoujo Tsubaki, Garota da Camélia. Ou Midori, como foi traduzido aqui no Ocidente por diversas editoras e pelo anime. É o anime, o anime ficou muito conhecido, né? O anime popularizou muito o nome do Super Maru, né? Lá saiu também pela editora Seirindo, né? Que foi aquela que lançou o primeiro encadernado dele. E, na ocasião, ganhou reconhecimento pelo seu estilo que remete a ilustradores, escritores e ideólogos do nostálgico período Taisho Showa. Isso com 28 anos. Taisho barra Showa, né? Período Taisho, período Showa. Então, foi aí que a galera descobriu o trampo dele e esse estilo dele icônico desse período. É, e aí ele desenvolve, né? Você vê que em quatro anos ele desenvolve o seu estilo, desenvolve como artista, entende o que ele quer fazer, quais são as obras que ele quer fazer. Muda muito, amadurece rápido, né? É. E olha como ele foi inteligente nesse trabalho. O trabalho em si, ele é lançado como uma obra contínua. Mas, na verdade, não é. Ele pegou diversos contos que ele lançou nas editoras, compilou todos eles, deu um tapa, fez um capítulo de abertura novo, fez um capítulo de encerramento novo e colocou como se fosse uma única grande história, complementando com algumas páginas e lançando na forma de encadernado. Lá na minha terra isso é chamado malandragem. Mas ele sempre foi malandro. Por isso que ele até... Ele sempre foi malandro. Sempre foi meio folgadão, né? Então, o Shoujo Tsubaki são contos separados que depois ele fez como se fosse uma história só, um romance, né? Vamos dizer assim, né? E aí, eu tenho que correr pra cá também, pra pauta de novo, pra mostrar as referências dele que transpareceram e que os críticos e os leitores começaram a notar as influências dos escritores dele e dos artistas. Quais eram as pessoas que ele se baseava pra ter o seu próprio estilo? É, começava a transparecer no estilo, ele começava a dar entrevista e falar. E aí, o pessoal começou... Os críticos gostaram muito, né? Tipo, caramba, as influências deles são muito alto nível, assim, né? Então, tá bem claras aqui no Shoujo Tsubaki que são essas as referências desse cara. São bem intelectuais, assim, né? É, claro que não foi tudo através de uma única obra, mas aí os caras viram essa, depois viram outra, viram outra, pô... Aí começou a dar declarações e foram percebendo. E aí, eu vou separar os nomes aqui. São nomes que, muitas vezes, o público brasileiro vão ser desconhecidos, Mas nós vamos deixar aí na tela, a Jéssica ou o Ricardo aqui, que editam nossos vídeos, vão colocar aí. E vocês podem até pesquisar mais sobre eles, né? Então, transparece a influência dos escritores, ó. Yumenu Kyusaku, Oguri Mushitaro, Shujo Terayama, Tatsuhiko Shibusawa, Hiroshi Aramata, Edogawa Rampo. De quem ele se declara muito mais fã. Muito, muito, muito mais fã. E na questão do desenho, o traço minucioso dele, bem detalhista, pode reparar que é um traço fininho. Fininho. Mas é muito detalhado, mas por ser bem fininho, assim, minucioso, não fica uma página poluída. Apesar de ter muito detalhe, né, Daniel? Cara, a arte dele é absolutamente espetacular. Ele pensa em tudo, assim, dá pra ver o cuidado que ele tem com detalhes, né? Apesar de, às vezes, a gente brincar aqui dessa malandragem dele, é que só o cara é esperto, né? Tem a visão da obra, assim. Ele tem muita paciência pra fazer suas páginas. E faz tudo sozinho. A ponto de, depois, aqui a gente vai vendo, as obras vão se espaçando muito tempo, assim. Porque ele percebe que não consegue trabalhar com assistente, e ele tem um nível tão alto na cabeça dele, o lápis dele é tão, tão detalhado, que passa a demorar pra chuchu pra publicar uma coisa depois da outra, né? Numa escala de tempo, assim, comparativa, ele fala, enquanto ele faz 30 páginas, outros autores lançam um volume inteiro. Um volume inteiro. Um volume inteiro, o tempo que ele leva, né? E as referências dele pra artistas, ele destaca principalmente três caras. O Takabataki Kassho, o Toshio Saeki e o Ito Rikoso. E em destaque aqui, o Takabataki Kassho. Esse cara... Kassho. 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 Kassho, deve ser isso. A Drika mandou uma mini biografia desse cara, eu fiquei maluco vendo, mano. Falei, mano, esse cara é muito importante. Jéssica, joga artes desse cara na tela e você vai ver como é muito o Sorriru Maru também, mano. Muito, muito. Muito, muito. Dá pra ver que o estilo dele vem daí, né? De uma tradição, inclusive, de um determinado tipo de ilustração japonês, né? É, tipo, parece uma ilustração vintage, sabe? É. Remete ao passado dessas eras que a gente mencionou. Esse cara ele bombou tanto que ele era chamado pra fazer diversas ilustrações publicitárias, embalagens. Ele era muito, muito famoso no Japão mesmo. E o Sorriru Maru se baseou muito, muito, muito nele, né? E por causa disso, o traço do Sorriru Maru passou a encantar jovens, jovens meninos e meninas do Japão inteiro. E a molecada, tem muita molecada, inclusive os entrevistadores que conversam com ele falam que matavam aula, ou então dava uma escapulida do serviço na hora do intervalo, uma coisa assim, pra ir comprar um mangá do Sorriru Maru escondido. Sim. Sabe que aquele apareceu uma coisa... Proibida, né? Proibida de ler assim, mano, sabe? Tipo comprar Carlos Zéfero no Brasil, na época. É isso, mano, é exatamente isso. E fascinava os jovens, né? O traço dele fascinava. Então o jovem era chamado pelo traço e depois ficava ali com o abelipé com a leitura. Mas se tornava fã, né? De alguma forma isso cativa o leitor. Sim. E faz o leitor querer voltar, né? Esse traço dele, esse estilo dele, essas referências, por conta disso que ele declara aqui, ó. Eu queria criar novas expressões artísticas, vivendo naquela época chamada de década de 80. Para isso, trouxe para os mangás o toque de expressões que eu apreciava desde criança. Desde criança eu fui muito influenciado pelo Odogawa Rampo. Mas o Rampo, ele é muito popular, não é mesmo? Por isso, no início da minha carreira, eu desenhei imaginando obras mais lixadas. Como as do escritor Yumeno Kyusaku, que eu mencionei antes aqui. Que não são tão conhecidas. Mas no fim das contas, eu gosto mesmo é do Rampo. Ou seja, ele falou assim, eu gosto muito do Rampo. Mas se eu fizer obras baseadas no Rampo, vai ficar na cara que são plágio, né? Que são tipo, todo mundo conhece. Sim. Porque ele é muito famoso. Então eu vou nesse, no Kyusaku, que é menos conhecido e que eu gosto muito também. E esse autor vai servir de base para as minhas histórias. E aí, por quê? Porque esse autor também era um cara, um escritor, que fazia obras daquelas muito cabeludas, né? Polêmicas, assim. E ele falou, pô, esse cara me encanta. Eu vou fazer esse tipo de trabalho. Ele declara, antes, além disso, que antes disso, filmes também influenciavam. Tem um filme em específico que marcou demais a vida dele. Qual é o filme, Daniel? A gente marcou até o nome. É o filme de 59. Chamado The Ghost of Yotsuya, do diretor Nobu Nakagawa. De 59 esse filme, né? Mas ele coloca também como influência o... Não, mas aí, antes, desse filme aí, porque esse filme, ele é um filme de terror japonês muito pesado também, muito diferente e com umas imagens... E bizarras, assim. Esquisitas, né? Marcantes, chocantes. E aí ele declara, alguém que é capaz de fazer uma obra dessas que choca tanto só pode ser alguém muito realizado. Esse é o tipo de coisa que eu também quero ser capaz de fazer. É. Só que aí, ele vai fazer em forma de filme, em forma de teatro? Não. Por quê? Porque ele não consegue trabalhar em conjunto com muita gente. Não, não. Aí ele fala, eu escolhi o mangá porque é a arte que eu posso fazer sozinho. Sozinho. Eu posso fazer sozinho. O cara é muito figura, bicho. Além disso, ele cita como inspiração... Ele adora o 2000 Maldição no Espaço. Eu não vejo muito Kubrick no trabalho dele, mas ele gosta muito. Mas influências mais diretas. Ele fala muito do Freaks, né? O filme, acho que é de 32, se eu não me engano. Que é um filme também muito bizarro. E o Pink Flamingos. Nossa, esse aí... Também é muito, muito... Eu tenho nem coragem de ver esse filme aí, né? É, eu já vi os dois. São bem perturbadores, né? Perturbadores, né? E aí dá pra ver mais. Desses dois dá pra ver bastante na obra do Sorreiro Maru, né? Foram filmes que marcaram muito ele ali na adolescência. Mas a gente tá falando disso, né? De filme, teatro. Ele até tentou fazer teatro, né? Em 85, ele foi pra essa companhia de teatro que você mencionou que tá escrita no... Ah, não. A de Tóquio. Isso é um tipo de teatro. O Grand Guignol. Ah, sim. Aí em Tóquio tinha uma... É, ele fez teatro na Companhia Teatral Tóquio Grand Guignol. Isso. Ah, o Grand Guignol é um tipo de teatro francês. Até onde eu sei. Vem uma coisa ali do teatro de marionete inicialmente, mas vira outra parada depois. Entendi. Também vai pra ousadia, vai pra uma coisa bem assim. E aí ele pega uma companhia de toque que faz esse teatro. Que faz esse tipo de peça. É a Tóquio Grand Guignol. É mencionado aí no Pós-Fácil aqui, como você falou. E ele atua como diretor lá das peças também e como ator. E claro, ilustrador também. Ele faz os pôsteres e os flyers de várias peças, né? Dentre essas, a Light Hikari Club. Isso com 29 anos. Depois de fazer teatro, de ter experiência. Eu não sei se era diretor ou se ele ficava nos bastidores ajudando na produção. Mas depois de ter experiência como ator e com uma companhia de teatro. Ele fala que ele perdeu muita vergonha. Que ele tinha medo de se expressar de determinadas formas no mangato. É, ele fala assim. Eu tinha vergonha de apelar às vezes pra uma coisa meio drama demais. De colocar certas emoções. Expressar muitas emoções. E aí, com o teatro, ele se desinibe disso, né? Ele fala que, dependendo do personagem, dependendo da história, precisa de mais emoção. Às vezes precisa de dramalhão. Precisa desse tipo de coisa. E ele destrava ali no meio do teatro. Isso é muito bacana. E depois o próximo quadrinho dele, que é famosíssimo. E a gente já citou aqui. O Vampiro que Ria tem muito dessa tradição do teatro. É. Até por isso tem esse pós-fácil sobre isso aí no quadrinho aqui da Conrad, né? Exatamente. Isso do teatro fez bem pra ele, né? Porque ele começou na Companhia em 85. E em 88, ele foi finalmente aceito pela revista Garou. Evoluiu como artista e abriu a porta pra Garou. Lembra que eu falei que ele já tinha sido recusado pela Garou? Ele foi na Garou. Teve, inclusive, um editor famoso da época. Que foi um dos papas dos editores japoneses. Cara, é foda. Esqueci o nome dele agora. Parece o nome dele aí na tela. Esse cara aí, a Drica, até nos textos que ela manda, ela fala assim. Todo mundo que é fã de mangá tem que acender uma vela e ajoelhar pra esse editor aí japonês. Que ele foi muito, muito importante. E esse editor japonês negou, mano. O Seu Hiromaru falou, não, esse seu trabalho aqui não tá nada bom e tal. Acho que é com ele ou com o cara da Shonen Jump. Porque o Seu Hiromaru fala que depois de muito tempo trombou no evento. Já depois da fama. E o cara esqueceu dele. Tipo, lembrou. Eu desfiz dele uma época. Lembrou dele. Mas em 38 ele vai e ele faz um conto chamado Kim no Teshou. Que é Caderneta de Ouro. Na edição de julho de 1988. Com 32 anos só, Daniboy. Olha só que legal. Só, só. Começou a trabalhar com 24 anos. É, é verdade. 32 anos já é meio velho já. Já tá meio velho, é verdade, né, mano. Você vê que ele desponta com mais de 40 anos mesmo assim, né, mano. Sim, sim. Ele demora pra despontar nesse sentido, né. Nunca é tarde, hein. Você tem vontade de fazer mangá bizarro? Pode começar. Pode começar agora, velho. Aí eu destaco aqui também, cara. Ainda nesse lance de peça musical, ele fez... Ah, agora é o negócio do museu, mano. Em 1992, ele fez uma arte pra um panfleto da Mansão Panorama. Uma casa mal-assombrada que abriu lá em Tóquio e que trazia uma peça musical do Maro Akagi e com produção também do John Zorn. John Zorn. Que você mencionou. E aí, esse pôster, ele vendeu a arte original. Ele fala que os desenhos dele, as ilustrações, ele vende. Mas as páginas de mangá ele não vende. Não vende. Ele só vende as ilustras. E ele vendeu. E aí ele relata que depois de um tempo... Vendeu pra um cara, assim. Um cara foi lá e comprou. Passou um tempo, ele entrou numa livraria e viu a arte dele exposta lá. É numa editora, não foi? É numa livraria. Foi numa livraria. Foi numa livraria. Viu uma arte exposta lá. Falou, caramba, a arte veio parar aqui. Como pode isso? Aí passou mais um tempo, a arte foi parar no acervo do grande museu britânico. No British Museum. E tá lá até hoje que foi essa que você viu lá, mano. E esse John Zorn que eu mencionei agora é o cara que a gente já falou que depois indicou ele pro T-Rex. É, pra fazer um show, um tributo, assim. Não pensa que é um puta de um discão oficial do T-Rex. É um disco tributo ao T-Rex. É, é. É até a capa dele. Uma capa legal, assim. É meio esquisita, assim. Mas eu gosto, eu acho legal. Mas ele fez muitas outras coisas depois. E ele se destacou muito nisso. O mercado de arte original procura muito o Sorrino Maru. Hoje em dia as obras dele valem fortunas. Sim. Você não consegue comprar esquete ou colagem ou qualquer coisa do Sorrino Maru. A 100 dólares aqui. Não, é uma grana mesmo, uma grana. Ele é muito, muito respeitado no mundo das artes. Aí em 93 a carreira dele tem uma nova virada, gente. Ele lança um conto chamado A Cidade Que Sucumbe. Que tá aí na revista Heroguro, tá? Isso. Ela foi traduzida pra cá. É a maior história desse volume aqui. Exatamente. E até nessa altura do campeonato era a maior que ele já tinha feito também. Ele fez pra revista Garô. E foi a história mais longa dele até então. É. E foi essa história que ajudou ele a abrir portas com os editores para outras obras mais longas, mano. Essas obras mais longas, por que que o editor fica com receio? Porque tem artista que desiste no meio do caminho. Falou, fazer uma obra comprida. Aí no meio do caminho para, desiste, não dá conta. E foi a partir dessa cidade que sucumbe que ele provou, por A mais B, que ele daria conta de fazer obras longas. Caraca, essa história é perturbadora demais, bicho. Isso destrava pra ele outras oportunidades, mano. Puta que eu pare. Qual a história dele não é perturbadora? Não. Não tem. Não tem. Não tem. É que tem trabalhos mais recentes dele que são mais soft. Inclusive Shonen. É verdade. Então tem. Então tem. Isso tem. Mas dessa época aqui... O próprio estrancon dele é panorama não é tão perturbador, porque é uma adaptação do Edogal a Rampo, né? Olha a foto que abre. Na qual ele é muito... Nossa Senhora, mano. Como eu dizia, na qual ele é muito fiel ao que o Rampo escreveu, né? Em 94, outra conquista do Maruo. Ele entrou numa revista mais popular. Cansou das revistas mais underground. E aí ele foi para a Young Champion, da editora Akita Shoten. Que hoje, se não me engano, é a Kadokawa, tá? É uma revista mais popular e de grande circulação. E lá ele apresentou trabalhos que até hoje são muito famosos também. Então, em 94, saiu o Dr. Inugami, que é o Inugami Hakaze. E em 96, ele fez Jishigishi-kun. É um nome difícil. Na ocasião, com 38 e 40 anos, no caso aí. E você vê só. O fato dele trabalhar numa editora grande, depois, em 95, rendeu para ele um convite para fazer um Shonen. Aí, conseguiu o Shonen. Finalmente, cara. Queria fazer Shonen desde os 15 anos de idade. Não conseguia. Não conseguia, conseguiu agora. Aí ele fez um Shonen chamado Kazenomatenro, para a editora Tokuma Shoten. Aí ele até menciona aqui, né? Este Kazenomatenro, eu publiquei numa revista Shonen, quando eu estava na casa dos 30. Ele já tinha 39 anos aí. Sempre quis trabalhar em revista Shonen. Para ser honesto, estava cansado de pornografia e mídias minoritárias. É por isso que sou muito grato por ter conseguido fazer esse trabalho com forte característica de revista Shonen. Apesar de ter sido interrompido por causa do cancelamento da revista. Mas foi graças a ele que pude fazer o trabalho seguinte. Aquele que eu já mencionei, o Jichi Gishikun. Eu já mencionei aqui antes, né? Tudo por causa desse trabalho Shonen. Então sim, o Sorriru Maru também fez um trabalho para meninos mais jovens, né? Aí, galera, cabe citar aqui também, né? Que por ele ser um autor majoritariamente de contos, tal qual o Jujitsu, sempre saem compilados de material dele em reedições encadernadas, né? Até hoje, sai direto. É muita coisa. Tudo com capa incrível. Então, em 96, quando ele completou 40 anos, saíram algumas, né? Vocês estão vendo capas aí. E tem mais exemplos também de quando ele... Em 99, com 43 anos. Em 2000, com 44 anos. Então, são tantos compilados do Sorriru Maru que às vezes você vai na internet e você fala, ó, traz esse, traz aquele, traz aquele. Às vezes é o mesmo tipo de compilado, só que de editoras diferentes e com capas distintas. Relançados em anos distintos também, né? Aí a gente salta, né, de 96, aí dos... quando ele fez 40 anos, pra 2000, para o lançamento de Vampiro que Ri. Vampiro que Ri sai pela Akita Shoten, essa editora grande aí que chamou ele lá atrás, na revista Young Champion. Sua primeira série longa mesmo, longa. Lembra aquele conto longo que ele fez? Que saiu aqui no Uroguro? É, no Uroguro, a cidade que sucumbe. Abriu as portas... Cidade que sucumbe? Abriu as portas pra ele fazer Vampiro que Ri depois disso daí, porque ele conquista a confiança dos editores. E ele adora o tema Vampiros também. Adora, é apaixonado por Vampiros. Ele cita e indica, né, como um dos livros favoritos dele, a antologia O Grande Livro dos Vampiros, publicado pela editora Pipoca e... Uau! Por essa eu ia esperar, cara. Ele ia gostar, né, mano? Ia, vamos andar de presente. Ele ia gostar, mas não é. É, é uma antologia só chamada Vampiros. Boa. Da editora Kokushukan Kokai, que sai em 1998. Que é um compilado de história de vampiro, Benãozinho? De ninguém mais, ninguém menos que é. De Galapol. Bran Stoker. Bran Stoker. E diversos outros autores grandes aí no meio, né? Ele adora vampiro. Não à toa, Vampiro que Ri ganhou uma continuação depois. É uma história bem longa dele. E eu gosto da visão que ele tem dos vampiros. Aqui no canal também vai render uma hora. A gente vai ter que fazer uma resenha só disso. Vampiro que Ri, parte 1 e parte 2. Porque tem muita coisa legal pra ser dita, né? E o estilo dele aí tá assim, espetacular. E aí traz muito do que a gente falou, do que ele aprendeu com o teatro e tudo mais, né? Aí aquela coisa do artista vai sendo formado por conta de sua carreira também, por influência do meio. A gente pega o cara que fazia pornografia, depois tem contato com esse tipo de teatro que apela pra uma coisa mais sangrenta, bem mais ousada, mais adulta, sei lá, que fala de tortura, etc. Soma isso no trabalho pornográfico. Vai trazendo essas influências todas, né? Ele gostava dos ilustradores do Muzan-e, que é um estilo de arte bem atroz, assim, né? É, a arte da atrocidade. A gente falou muito do Ukiyo-e aqui, quando a gente gravou o programa sobre o Hokusai. E aí tem um derivado dessas ilustrações que é o Muzan-e. A arte do cruel e da atrocidade. E aí vem trazendo tudo, virou o artista que ele virou, né? Você vê as influências de onde vem e como a indústria do Japão meio que trouxe ele pra esse lugar, né? E ele fez um trabalho bem importante de Muzan-e. Nós vamos chegar já já. E em 2000, como eu falei, saiu o encadernado disso daí. O primeiro encadernado. O segundo saiu, se não me engano, em 2004. Mas foi serializado antes, naquela revista que eu mencionei, a Young Champion. Depois disso, ele ficou num hiato de... Sem publicar nada novo por sete anos, né? Sete anos. Mas ele ficou fazendo muita coisa de ilustração ainda. Sete anos, sete anos. Sabe o que ele ficou fazendo nesse período? Não, ilustração... E o estranho conto da Ilha Panorama. O estranho conto da Ilha Panorama. É importante dizer que no começo desse programa aqui, você falou que quando ele compilava as obras, ele fazia algumas diferenças, né? Ele fez isso com Midori, por exemplo, de transformar no encadernado, vira praticamente outra obra. Ele sempre acrescenta coisa. Ele sempre fez isso. Então, ele sempre melhorou suas histórias no momento da encadernação. Às vezes mudava a edição e mudava mais coisa. Adiciona a página, adiciona a cor no frontispício, nas primeiras páginas. Ele sempre foi melhorando. Ele se edita toda vez que a obra sai de novo. É impressionante isso, né? Então, vai melhorando. Então, quem lê O Vampiro Que Riu, qualquer outra obra dessas, na revista, quando chega encadernado, vê outra coisa. Vê bem melhor. Sempre melhor. Então, nesse meio tempo, ele fica sete anos sumido. Mas ele tá fazendo um puta de um quadrinho, que é a Ilha Panorama. Tá trabalhando com ilustração, porque o renome dele já é muito, muito grande. E tá fazendo essas alterações nas obras que vão sendo publicadas, republicadas, né? O Ilha Panorama, ele sai pela revista mensal Comic Bean, da editora Enterbrine. E aí, corrigindo eu mesmo. Essa é a atual Kadokawa. Não a Akita Shoten. A atual Kadokawa era a Enterbrine, que lançou. Na época, ele tinha 51 anos, Daddy Boy. Aí, ele fala aqui, né? Se é pra adaptar... Ele queria muito adaptar Rampo, né? Como a gente falou, desde o começo da carreira dele. Aí, ele fala, se é pra adaptar Rampo, eu queria que fosse uma obra que jamais conseguiria ser adaptada em película. Por exemplo, Inju, algo como Fera das Sombras, uma tradução aqui, já teve adaptação pra filme, não teve? Mas, se alguém tentasse adaptar o mundo de O Estranho Conto e Ilha Panorama em filme, gastaria um dinheiro exorbitante. Se ainda fosse Hollywood, vá lá. Mas no Japão, impossível, não é? Enfim, eu sempre considerei a mídia chamada filme como minha maior rival. O que não dá pra fazer no filme, quero fazer nos mangás. Muito legal, né? Foi lá, fez. Em 2009, saiu encadernado, com conteúdo inédito também, ele acrescenta a página. E nessa ocasião, ele ganha o 13º Prêmio Cultural Osamu Tezuka, na categoria Shinsei, que é uma categoria concedida a obras que extraem novas possibilidades da mídia do mangá. Sim, pra coisas inovadoras e manhã. Mangás inovadores, né? Legal. Ao receber o prêmio, ele declarou... Sempre quis desenhar esta história, desde que me tornei mangaka aos 24 anos de idade. E tenho alta confiança de que sou a pessoa certa para materializar visualmente o mundo de Edogawa Rampo. E é mesmo, agora tá provado. Provado por A mais B, né, cara? E não foi a única, né? Logo na sequência... No ano que ele ganha o prêmio, sai um encadernado da outra serialização dele de Edogawa Rampo, que é o... Que é a lagarta. Imomushi, no japonês, né? Uma outra adaptação que saiu também pela editora Enter Bryan. Essa é mais pesada ainda. Nossa, é muito pesada. É muito, muito. Muito. Dizem que é bem pesada mesmo. Caralho. Uma das mais pesadas dele, cara. E aí você pensa, né, puta, esse Edogawa Rampo é corajoso, hein? É. O Serrero Maru é corajoso também, né? Porque é um negócio assim, muito, muito, muito tenso. É um soldado que perde todos os membros, né? Braços e pernas e é abusado pela esposa. E perde parte dos sentidos também. É. E ele tá lá na casa dele, constantemente abusado. Tem umas cenas assim, pesadíssimas, bicho. É foda, mano. Aí ele fala, também abre aspas aqui pra ele. Sempre soube que se fosse adaptar Rampo em mangá, seria o panorama Toukidan, que é o strancão dele é panorama, ou Imomushi. Então, eu resolvi adaptar primeiro o Ilha Panorama, que seria muito, muito, muito mais trabalhoso. Afinal, Imomushi é bem mais fácil que panorama. Tanto em número de páginas, quanto em qualidade de desenho. Pô, porque desenhar os cenários insultuosos lá da panorama Iceland, difícil, né? Então ele deixou o mais difícil pro começo. É. E depois ele fez o Imomushi. Vocês querem publicar tudo isso? Queremos. A pessoa já deve estar perguntando isso e já vou responder agora. Ele fez mais coisa do Gal Rampo, mas da outra vez foi só um artbook. Um artbook, compilando um monte de coisa que ele fez pra capa, pra miolo, pôster de filme, não sei o que, né? Inclusive, arte nova. Arte nova. A capa do artbook, inclusive, ele fala que é o auge do trabalho dele ilustrando o Gal Rampo. É espetacular. É essa arte aí de capa que vocês estão vendo aí, ó. Linda, linda, linda. Nesse artbook, inclusive, tem compilado, porque tem, além de obras inéditas do Ilha Panorama, e um monte de páginas do Gibi também, tem obras antigas dele que os caras colocam e compilam aqui nesse artbook do Sorriru Maru. Dentre elas, uma capa que ele fez pra um filme, muito tempo atrás, muito antes de fazer o Ilha Panorama. E essa arte de filme foi aquela que virou capa pra uma obra do Edogal Rampo. Uma coleção de obras-primas do Edogal Rampo. A arte do Sorriru Maru foi escolhida pra ser capa. Ele ficou felizão. Ó, agora eu tenho a arte minha estampando uma publicação do meu ídolo. Foda, né? Impressionante isso aí também. Muito legal, cara. E aí, beleza, teve esses trabalhos com o Edogal Rampo. E nós vamos agora pra época mais recente do Sorriru Maru, né? Porque em 2012, ele lança um dos quadrinhos agora que estão começando a ser lançados nos Estados Unidos e tal. Que é o Binzumi no Jigoku. Que é uma quadrinização do Yumen no Kyusaku. Sabe esse mestre que serviu de base e inspirou ele lá no começo da carreira e tal? Ele fala, vou fazer... Eu sempre declarei ser fã desse cara. Agora eu vou quadrinizar diversos contos dele aqui, né? E essa é uma história grande pra danar, né? É, é uma história... Não é a maior dele, a maior vem já já. É um compilado de contos também desse autor. E tem um conto original dele no meio dessa obra aí também. Esse conto original dele é baseado no romance Kaiwosona Anne. Traduzido como Pobre Irmã, do Atsushi Watanabe. Você vê como ele tem inspiração pra caramba, mano? Pra caramba. Ele tem muita inspiração. Como ele não tem vergonha de usar todas as influências, né? Em uma das entrevistas, ele fala muito do plágio, né? Ele fala assim, o pessoal acha que eu sou muito original. Eu não sou nada original, não. Eu sou um plagiador. Eu copio tudo que eu gosto. Seja título de filme, nome de música, estilo de arte, ideia pra história. Eu uso à vontade, do meu jeito mesmo. E aí tem uma outra ocasião que ele fala, mas eu não faço paródia, não. Não. Eu levo muito a série e tudo isso que eu uso de inspiração. Ele fala, eu plagio muita coisa, mas com o meu estilo. E no desenho eu me dedico muito. Isso, né? Muito massa, mano. 2012, cara. Desse ano aí também, sai um artbook dele sensacional. Que ele faz junto com o autor daquele mangá Na Prisão. Sim, sim. Que a Konrad lançou, que é o Kazuhi Hanawa. Esse mangá é bom pra danar. É um mangá que eles fazem pra homenagear o Muzanê. É. Esse estilo de arte que você falou agora há pouco aí. É um artbook realmente. E aí eles pegam como base um artbook do passado de mestres do Ukiyo-e. Que é o Tsukioka Yoshitoshi e o Uchiai Yoshiko. E o... E o... E o Chico. E o Chico. Ele fica... Na pronúncia em português fica Chico. Não sei como é que é. Acho que não é Chico, né? Mas esses são dois autores. De o Chico. São dois mestres do Ukiyo-e, que você mencionou aqui. Que lá atrás, na era antiga do Japão, fizeram 14 desenhos cada. Totalizando 28 ilustrações com a temática do Cruel e do Atroz. E juntaram num compilado com versos. E aí eles adoravam essas ilustrações desses caras. E falavam assim, vamos fazer os nossos. Aí cada um fez 14 e lançaram também esse artbook. Muito massa. Pra homenagear os mestres do passado do Muzanê. Da hora. São umas artes bizarríssimas, Jéssica. Toma cuidado pra colocar na tela. Porque o YouTube vai bloquear esse vídeo aqui, mano. E não pode bloquear não, mano. Aí em 2014 vem a obra mais longa dele, entendeu? Isso, que aí deu quatro volumes, né? É. Tomino no Digoku. Uma tradução é O Inferno de Tomino. Parece muito com o nome de 2012, né? Que é Binzumi no Digoku. E aqui é Tomino no Digoku, né? Saiu também na Comic Bean. Originalmente, né? Foi sendo serializado lá. E depois compilado em quatro volumes. Saíram de 2014 até 2019. Caramba. Inicialmente, ele se inspirava no poeta Saiju Yasuo. Mas depois também teve referência pra animação Anju To Sudio. Que são os irmãos Orphos. E muitas outras referências históricas também, tá, né? E ele diz que essa obra é a que ele sempre quis produzir. É nela, Danielzinho, você vai encontrar todas as características do seu Hiromaru ao longo de seus 40 anos de trajetória de autor. Ele full power mesmo. Sim. No auge dos poderes. No auge, mano. Ele faz tudo o que ele quer e homenageia todo mundo que ele gosta. Ele faz nessa obra aqui. Deve ser espetacular. Você imagina isso daqui? Eu acho um barato porque ele fala, né, que ele sabe que ele faz muito conto, mas na cabeça dele, mangá tem que ter volume. É. Então ele sempre quis ter um volume. Aí quando ele faz o Vampiro Kiri que tem dois, ele fica super feliz. Super feliz. Agora eu tenho uma obra que tem dois volumes. Agora ele deve estar super realizado, né? Tem uma que tem quatro volumes. É, mas ele fala que o estilo dele não permite ele fazer obras muito mais longas que isso. Pois é. Não permite, né? Aí ele diz aqui, ó. Tormindo no Jigoku, se tornou a história mais longa em toda a minha carreira. Demorou-se cerca de cinco anos. Ainda bem que eu não desisti no meio do caminho. Muita gente me pergunta sobre a correlação com o Shoujo Tsubaki, né, com o Midori, por causa do circo de horrores que aparece. Mas minha intenção sempre foi de, em Tomino, escrever tudo que eu não pude fazer em Tsubaki. Caraca, então, ó, você já pega lá o Midori, é pesado. O Midori é foda, né? Já foi um negócio, assim, impressionante no mundo inteiro. Ainda teve coisa que ele não pôde fazer lá atrás, velho. Caraca, esse daí. E ele faz aqui, você imagina, Desi? Porra. A gente tem que trazer essa obra aqui, mano. Não só imagina como eu quero muito isso daí. Quero muito. Aí aqui a Driga até coloca pra gente da tradução, né, que é aquela coisa, né, tem os elementos típicos dele, né. Aí ela cita alguns, né, irmãos gêmeos, crianças disformes, o estilo de templo Asakusa do início da era Shoua, circo de horrores, visões fantasiosas e muito, muito mais, né. Surrealismo também tem bastante, né. E depois disso, ele ainda lançou duas outras obras pra gente finalizar o vídeo aqui. Em 2020, tem Goku Paraíso. Ele lançou, foi uma coletânea de cinco contos inéditos sob a temática da guerra e da oração que ele fez pra comemorar uns 40 anos de sua carreira, né. E ele teve o gatilho pra essa obra enquanto fazia a obra anterior. Ele fez um conto sobre um padre na obra anterior e aí ele fala, porra, eu quero fazer um trabalho inteiro focado no religioso e no profano, na relação das pessoas com o inferno. Sensacional, né. Passou 40 anos desenhando coisas infernais, agora eu vou falar do inferno especificamente. Olha que da hora, né, mano. E em 2023 mesmo, em 2023, saiu encadernado da sua obra mais recente, chamada Angura, que saiu em abril deste ano. Pelo menos tava previsto pra sair em abril deste ano. Eu não vi se saiu, não. É, também tem que confirmar. Mas tava previsto. Uma história mais longa, então, do Paraíso aqui foram contos. Aqui, novamente, uma história mais longa, mas um volume, né, que foi serializado, começou a ser serializado em dezembro de 2021. E nessa ocasião, em 2023, ele está com 67 anos. E ele declarou o seguinte. Tenho um monte de temas que quero desenhar. Acumulei bastante assunto, mas não sei até onde consigo ir. Quero continuar a trabalhar com mangás até os 70 anos. Mais três anos. Mais três. E penso em me esforçar até lá. Para isso, peço que todos leiam o meu novo encadernado Tengoku Paraíso. Ele declarou isso na ocasião daquele lançamento. Porque preciso mostrar ao mundo que Soihiro Maru ainda está vivo e presente nesta época chamada agora. Está mais vivo do que nunca! E aí, a gente encerra o vídeo pedindo para você, que ficou até aqui, comente aí. Eu fiquei e assisti esse vídeo todo nesta época chamada agora. Por favor, comenta isso aí, porque é um vídeo muito longo. Muito longo. Dá muito trabalho aos nossos editores, dá muito trabalho para a gente. Essa pauta que eu fiquei lendo aqui, na verdade é um resumão dos cinco arquivos que a Drica nos mandou. Sim. A Drica mandou cinco arquivos para a gente, muito elaborados. Obrigado de novo, viu, Drica? Muito obrigado. Aí, em cima desses cinco arquivos, eu gerei essa pauta. Não, seria um desperdício todo esse material maravilhoso que a Drica recolheu aí, não transmitir para vocês. Seria uma perda de tempo mesmo, né? Então, está aí, registrado. É, maravilhosa. E também registrado a nossa admiração pelo seu Herreiro Maru. Que o Estranho Conto da Ilha Panorama seja o primeiro de muitos, muitos livros lançados dele aqui no Brasil, pela editora Pipoca e Nankin. Para isso depende muito da sua pré-venda. Da sua pré-compra, no caso. A gente tem muita vontade de lançar. A gente sabe que vai ser um negócio que não vai agradar a todos, mas tal qual o seu Herreiro Maru tem coragem de fazer esse tipo de obra, a gente também tem coragem de publicar aqui no Brasil. É claro. Vamos que vamos, né? Esse tipo de coisa não pode ficar fora das estandes dos brasileiros também, né, cara? De jeito nenhum. Olha só que vídeosaço. Pessoal, então obrigado. Logo vem mais conteúdo do seu Herreiro Maru aqui no canal, beleza? Link na descrição para a pré-venda aí do Ilha Panorama. Da hora. Ou para a venda, você está vendo no futuro. É verdade. Tchau, valeu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.